A CIDADE NO BRASIL DA CIDADE NO BRASIL Está em cima de mim de novo êter em cima de D.O. Eita filha, você vai ver porquê? O filho que eu passei agora de... Injunto. De ser morrido. Eles não querem me matar, eles não querem me matar. Eu quero calma mesmo pra pegar peixe. Eu quero você aqui. Caramba, foi isso? Cidado. Achei. Cidado. Bora, bota os carros pra andar. Só tem um V8 aqui. Também tem. Ixi, tá fina, vamos colher. É, eu vou levar. É, sigo. Eu queria trocá-los dos mortos Tá ok